Você pode acordar e abrir a janela para a rua. Ou pode amanhecer de frente para a sua vista privilegiada do parque. Você pode organizar milimetricamente cada parte do guarda-roupa. Ou pode escolher os looks diários direto do seu closet. Você pode descer e curtir um dia de sol na piscina. Ou pode curtir o seu rooftop de lazer com privacidade e tranquilidade. Basta dar um up e elevar seus planos. Seus momentos, sua vida. Live Up Parque Cascavel. Bem-vindo ao Duas Suítes que você sempre quis. Muito melhor do que você planejou. Com uma vista privilegiada do Parque Cascavel e as inúmeras possibilidades de diversão, esporte, serviços e atividades ao ar livre. Um lugar para superar suas expectativas. Com um design elevado a outro nível de sofisticação e excelência. Onde o lazer no rooftop posiciona o entretenimento em um novo patamar. Para que sua família viva momentos inéditos de descanso e descontração. Tudo isso com muito conforto e espaço. No único dois suítes da região com closet. Generoso e completo. Com living integrado e cozinha com ilha. Conheça o Live Up Parque Cascavel. Duas suítes com aquele up de vida elevada.